Eu tô vendo muita gente dizendo na internet que agora, depois do carnaval, o ano vai começar. Porra! O ano ainda não começou pra essas pessoas? Fala! 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 Fala aí! Nós já tivemos a posse dos eleitos no Brasil, rebelião com morte nas prisões, greve dos policiais, a morte do teorizavás que em acidente de avião, criminosos soltos e saques em cidades do Espírito Santo, o Ike Batista tá preso, o BBB está de volta, o meu time já foi eliminado em dois campeonatos, Donald Trump virou presidente dos Estados Unidos, puta que pariu! Eu já tô querendo é que esse ano termine logo, acabe agora! E a vida passa muito depressa, né gente? Um dia você acorda cantando Então é Natal E o que você fez? Logo, logo chega o carnaval Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? E já chega março, mês da mulher Dizem que a mulher é um sexo frágil Mas que mentira absurda E aí, chega o mês das mães Mamãe, mamãe, mamãe És a rainha do nar É bedido, bedido, bedido Na verdade, não importa se é menino ou menina Chegou junho e julho, é hora de cantar Com a filha de João Alfredo ia se casar Mas Pedro fugiu com a noiva Na hora de ir pro altar E aí, uma pausa Porque já é agosto Hora de homenagear quem? Quem? Pai Eu não faço questão de ser tudo Obrigadum! Em setembro vem a semana da independência Já podeis na pátria, filhos E chegou o outubro O mês das crianças Vem meu ursinho querido Meu companheirinho Ursinho Pimpão Vamos sonhar a aventura Voar nas alturas da imaginação E aí, quando você menos espera Ela está de volta Então é Natal E o que você fez Porra nenhuma O ano termina E começa outra vez E tudo recomeça, né minha gente? E pra pobre, então, é uma merda, né? A gente nunca vê luz do fim do túnel Mas essa vez Essa vez parece que vai ser diferente Eu estou vendo uma luz do fim do túnel É, olha lá Vai ser legal agora Ixi Não é não, moço É o trem que está vindo Tchau, fui! Fora Dilma Fora Dilma Fora Fim Fora Maia Fora Exu Fora Reina Fora Gilma Fora Sarney Fora Foro Eeey Eeey Fora Eeey